Vamos Janaína, estamos de volta. Lá vamos nós voltar a pé lá para baixo. Caraca mano, você me teleportou velho. Obrigado. Me deu um teleporte gigante velho. Ele me teleportou bastante. Eu tinha travado aqui acho. Eu tinha travado bem longe. Só pode, só pode. Opa, tem um altarzinho aqui. Calma aí. Mais vezes de força. Isso aumenta a força. Vamos chegar para lá é intenso. Nossa. Vamos chegar para lá é intenso. recommender o que é? Veja. Vamos! Você não vai ficar tão frio não China Agora faz parte do set 6% de resistência Ainda melhor 1.9 Pode ser inserido em um gasto Ainda bem que não vendeu isso 1.9 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 2.9 1.9 1.9 Ah... Tá tudo cumprido, hein? Rapaz? Não, não, não. Eu não estou prontos ainda. A parte aqui debaixo tinha? Eu sei que não tinha esse... Toca assombrado. Nossa, só falta travar de volta, brother. Nossa, só falta travar de... Volta, brother. Não trava de volta, brother. Obrigado. Volta. Tchau. 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 Eu esqueci da necessidade de dinheiro. Eu ainda não estou pronta. Eu perco a necessidade de dinheiro. Ah, mas tem crise velho. E que matar esses bichos aqui? Não estou pronta agora. Que legal. Apareceu um... Missing, né? Apareceu Missing... alguma... alguma parada. Vai ser o melhor dos... das recompensas, mas é nós. Por favor, me desculpe a intrusão mental. Eu só poderia confiar em outro mage. Estou procurando muito longe e muito longe... para os arquivos escondidos... para descer em sua entrada. Estou procurando um livro... chamado como o Forgotten Codex... que dizia ser nos arquivos. Segundo a legenda... O Forgotten Codex é um compendio... de técnicas de enchanção desenvolvidas... do clã Aeneid. Alguns dizem que Zoltan Kuehl... era um dos autores. Infelizmente... o lugar está perdido... com demônios... além das minhas habilidades. Se você puder retirar o Codex... eu te ensino a magia que contém. Poderia ser um resultado excelente... para nós ambos. o que dizemos... Eu vou ver o que eu posso fazer. é um aplicativo de Más Praise website... vai começar a ouvir. é uma fala sobre esse video... Eu vou construir dentes... uma apareça em curfina... thoughtou com um pouco mais... Sai indignada? Esses dias eu tava com tanta vontade de comer alguma coisa doce, velho. Eu fui até o PK e não tinha sorvete lá, velho. Que decepcionado. Só queria um milkshake, velho. Sovinho. Às vezes dá vontade de comer só doce, né? Só porcaria. Eu entendo total. Eu não sei o que é, velho. Eu não sei o que é, velho. Ah, eu até entendo, velho. Tipo, quebrar uma máquina de fazer sorvete em um lugar que vende hambúrguer de boa, tá ligado? Agora, se um boteco não tem cerveja, é outra história. Que deplorável você. Ah, meu Deus. Ai caraca Ah, mas o bicho é panca, velho Te odeio, Forks, agora me deu vontade de tomar sorvete Perdão pra todo mundo que agora ficou com vontade de tomar sorvete Desculpa Mil desculpas Mil desculpas Minha única vantagem aqui do lado de casa tem um BK Perto da saída da cidade tem o McDonald's Mas não é 24 horas, nenhum dos dois Câmara axial Tá faltando objeto crucial, o que que é? Não faço ideia Eu sou baixo no Precious Bom, conforme o jogo foi passando ficou um pouquinho mais estável em questão de FPS Não sei se meu PC Se acostumou com o Diablo Ou se aqui tá mais otimizado, mas Essas partes aqui mais pra frente ficou bem mais suave Não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Tá faltando um item crucial Ah, então, lugares menos abertos São mais de boas O problema é que Onde eu tava agora há pouco é tipo cidade Cidade tem player, tem NPC Tem efeito visual, iluminação Aqui não precisa de tanta iluminação Aqui não precisa de tanta iluminação Não sei se eu 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 Agora voltou lá pra baixo Agora voltou lá pra baixo Agora voltou no meio da cidade Tá parecendo que eu tava fazendo uma DG Tá parecendo que eu tava fazendo uma DG Mais um, mais um, mais um Jorg, mais... O que é isso? E aí E aí E aí Eu estou eu estou Comportado velho Porque estou me divertindo aqui E aí Acabei de ser Dropado de uma dg Vou ter que fazer a dg inteira de volta Mas é porque é beta A gente entende Agora quando o jogo Já está 3 anos no beta Que nem o reforged É outra história Evento E aí 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 Meu pai amado O bicho não morre nunca Eu ainda não estou pronta. Eu acho que vai ter algumas coisas de pvp, porque tem uma moedinha aqui que é só pvp. Esse jogo no pvp deve ser bem interessante, mais interessante do que no diabo 3 a vida. Aqui os valores não são exorbitantes, a build acho que vai ser um pouco mais fechadinha, não depende de gemas roubadas pra caramba. Ainda não sei como vai ser o endgame, mas pelo que está se ajeitando aqui, parece que vai ser... Inclusive acabei de liberar mais um pvp. Esse escudo humano parece interessante. Essas passivas aqui eu não andei pegando muito. Aumentar isso. Ah, meu dano base. Vamos nós de volta, pra mesmo ADG. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Agora... Próximo level eu vou conseguir pegar mais uma skill. Ahhhh... Quase chegando... Acertando aqui. O barulhinho parece um barulho de peida. O barulho de peida. Não sei... Não sei como é que é. Se vocês replicarem efeitos sonoros. Eu sou um sonoplasta. Eu sou um sonoplasta. Ou... Hã... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos em? Redução de custo de mana Era exatamente o que eu tava precisando Redução de custo de mana Essencial agora Agora eu tô precisando de mana Cuidado daí Nossa build sumu no Boa no D2 Eu acho que era muito Necromante Eu lembro até hoje Jogava Diablo 2 com o meu E a gente jogava um pet específico A gente não atualizava o jogo Porque... Teve algum pet De reunir um monte de esqueletos Que o Necromante podia ter Aí ele não atualizou por causa disso Podia ter uma porrada de esqueletos Acho que era 10 esqueletos Não aceitou o balanceamento Mas eu também preferia... Eu gostaria de jogar Se eu tô jogando de sumu O que me impede de ser um Necromante De levantar uma porrada de esqueleto Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O Pabllo! Vamos ver aqui Sim, sim, sem dúvida, este é o Codex Forgotado. Finalmente, eu estou abençoado pela minha palavra. Você saberá os segredos mágicos envolvidos neste livro. Nós vamos trabalhar juntos. Venha, eu estou preparado para este ritual. O cara está me chamando para uma cabana abandonada, brother. Tudo bem, deixe-me tirar essas incantagens de forma adequada. Você estaria tão gentil para apelar as braseiras elementais? Brasileiras de fogo, ouçam-nos! Picos da terra, ouçam-nos! Brasileiras de fogo, ouçam-nos! Brasileiras de fogo, ouçam-nos! Hmm... Parece que algumas dessas páginas estão ameaçadas. Não importa. Eu posso inferir o significado do contexto. Você é certeza de que isso é inteligente? Eu tento de deixar a criação me guardar os segredos deste livro. Eu veni muito longe. Oh, grandes poderes das forças elementais. Guardiões das portas escondidas. Eu chamo para você nos nomes dos poderes divinos e infernais que você ouvirá-nos e nos obedecer. Isso deveria fazer. Você tem que tomar uma mão firme com esses espíritos. Ah, essa história é roma. Ufa! Chamou o Diablo! Certeza! Mate Demônios! Vamos lá. É fácil, né? Thanks for your help. Vamos lá. Ai, cara, isso que dá para confiar em uns magos fazendo chamada astral, né? Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?